Eu vou precisar fazer uma saída estratégica aqui. Imagino. Bom, são 2 horas e 41 de live agora, gente. Você também vai? Ah, por favor. Tá ótimo. Eu aqui porque bateu a fogo e comeu pizza. Ah, ele veio comer pizza, ele não veio assumir nada. Pega a coca dele lá, ô, Nenete. É, a coca tá aqui em cima, trouxa. Trouxa é ele que vai tentar pegar. Gente, Gustavo Tejada, o operador da técnica, veio pra bancada comer uma pizza porque o Nenete precisou fazer uma evacuação forçada. Eu vou roubar na sua aqui. Então, enquanto ele está evacuando... Bom, depois de duas latas de Monster, exatamente... Duas mesmo, né? Um Red Bull e um Monster ele tomou. É verdade, é verdade. É verdade. Tinha um correio elegante aqui, mas eu vou deixar pra quando o Nenete voltar. Então, é isso. Enquanto o Nenete não volta... Meu Deus, olha essa interface de perguntas. E a galera ainda reclama que não dá pra ver nada. Por quê? Porque é isso. É, então, é isso aí, cara. Bem-vindo à nossa vida. É isso aqui toda live. 87 páginas. 87 páginas, exatamente. Aí a pessoa vem e fala, ah, você não leu o meu chat. A gente fica caçando aqui que nem louco. Parece fácil, mas não é. Por dentro, eu tô igual ao Jatapé aqui, ó. Olha lá. Tô assim, igual a ele. É, eu não quero, velho, ler comentário mais. Eu quero descansar. Mas ele faz bem igualzinho. E o que tá acontecendo aqui, cara? O que tá acontecendo aqui? Rapaz. Rapaz, eu não sei não. Você tá cortando aí, tá? Eu tô tentando, né? Muita coisa pra fazer aqui. É som, é... É som, é áudio, é... É som. Gente, a live 133, número 2, como previsto, fracassou. O Mitsuhé não veio. Se o Mitsuhé não vem, não acontece. Não dá certo. Então, é uma pena que não tenha rolado. Mas a gente tá aqui, ó. A gente prometeu 4 horas de live. Tem mais de uma hora ainda aqui. Tamo junto. Só tem louco. Eu quero perguntas de tecnologia, por favor. Façam perguntas. Façam perguntas, mandem superchats. Mandem superchats pra gente fazer, aprontar alguma coisa. Majestade, manda outra pizza aí pra nós. Quer dizer, reclama com eles lá que veio errada essa pizza. Você acha o quê? Aqui a gente passou de duas horas e tem que revezar, ó. Tem que revezar aqui, ó. A gente podia fazer uma live especial com todo mundo do look e a gente ia revezando na bancada, assim? A gente já pensou em fazer uma live de 24 horas. Mas aí é meio punk, né, bicho? Imagino você também ia ter que trocar quem fica lá na tech, né? É, mas a gente faz com o Akira, que também sabe fazer corte, viu? Também sabe fazer corte. É, fica um pouquinho, é. Fica um pouquinho em você, aí um vai dormir, outro não sei o quê. Mas 24 horas é punk. Não é punk, não. Tinha que fazer... Pra fazer live 24 horas, tinha que ser com um monte de atração no mês, entendeu? É gameplay. É, ia ter gameplay. Ia ter que ter tipo, vamos caçar preço bom. E ia ser bom se fosse, tipo, numa Black Friday. Porque aí você ia caçar os preços. É verdade, é verdade. Aí você ia, no meio do caminho, te falar, agora vamos fazer outra coisa. Vamos jogar, vamos não sei o quê. Enfim, tinha que ter muitas atuações. Botou você lá pra um Minecraftzinho lá. Aprender a jogar Minecraft. Eu vou ensinar você a jogar Minecraft, porque eu manjo pra caramba. Rollo Night, que é bom, que falaram aí mais cedo também. Rollo Night. Outra coisa também. A gente... É igual, gente, é tipo Teleton. Teleton não fica lá pegando dinheiro, a turma lá. Não, mas não pegando dinheiro, não é ruim. Calma, deixa eu explicar. Fica fazendo arrecadação para a CD, né? E aí eles ficam pôndo no cantor. Atração, tem que ter atração, senão o povo não fica na live, entendeu? Tinha que ter um conteúdozinho diferenciado. Exato. Então, Black Friday seria as ofertas. As ofertas. Aí a gente tinha que pegar uns patrocinadores pra quem estivesse assistindo a live ter um cupom exclusivo. Cupom desconto. Ó, pra você comprar uma TV da Samsung, comprar um ar-condicionado da LG, pra você comprar... Tipo isso. Aí quem estivesse assistindo a live ia ter acesso àquele cupom específico. Exato, exato. O que vocês acham disso? A gente faz uma live 24 horas. Não tô dando ideia. Não copiem, viu? Eu topo, mas se o resto da equipe também topar, porque fica... Não, isso não dá pra ser. Não dá. Só dois, três é complicado mais. Live de 12 horas. Não. Não dá pra ser.